O clube também disponibiliza para você, torcedor, a carteirinha de sócio. Então adquira na nossa loja o seu kit de sócio e torcedor, que você terá desconto também nos ingressos. Algumas modalidades você nem paga pelo ingresso, você paga só a mensalidade, não precisa comprar o ingresso no dia de jogos. Então solicitamos também que você possa ajudar ao clube e aderir como sócio e torcedor. É muito importante para nós a sua presença aqui. E também compre esse pacote de ingressos antecipados. Facilita para você, facilita para o clube e você colabora ao mesmo tempo com o engrandecimento do Pouso Alegre Futebol Clube. Montamos um time forte, uma equipe competitiva para brigar mais uma vez pelo título do campeonato. Logicamente será um campeonato muito difícil, com 12 equipes tradicionais do futebol mineiro. Mas a gente entra pretendendo conquistar uma das duas vagas para o acesso da primeira divisão. Então contamos com a sua colaboração. Música Música